Olá, meus amores, bom dia. Bom dia com um bom dia para vocês. Dizem vocês um belo dia, uma ótima semana. Estamos iniciando a semana com aula de português. Essa semana nós temos aula, temos avaliação de português, né? Então, a gente vai estudar juntos. A gente vai começar e vai mostrar para vocês o que vai ser feito essa semana em português. Primeiro, a gente começa com o livro. O livro na página 56, que é uma leiturinha e uma interpretação. É o capítulo 4, Brincadeiras com Palavras. Aí na página 56, quem não gosta de brincar? Além de nos divertir, brincadeiras ajumam o nosso desenvolvimento. Algumas ficam muito mais divertidas com música e palavras. Na página 57, eu tenho as perguntas A, B e C. Na figura, eu tenho crianças brincando, né? Crianças brincando de roda. Na minha carta, assim, o que as crianças estão fazendo? Acabei de falar. Brincando de roda. Na verdade, em sua opinião, as músicas e as palavras fazem diferença em uma brincadeira? Sim. Com certeza. Por quê? Ajudam. A gente aprende. E além de aprender, a gente se desenvolve, né? Mexe com o nosso equilíbrio, a nossa mente, o nosso corpo, com tudo. E na letra C, quais são suas três brincadeiras favoritas? Eu adoro brincadeira. Esconde. Queimada. Boneca. Então, tem vários tipos de brincadeira. Então, vamos continuar. Página 58. Início de conversa. Leitura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos todos juntos cantar a parlenda da vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos todos juntos cantar a parlenda da vez. Você já brincou com parlendas? Lembra? Assim, geralmente... Em época de folclore, a gente fala muito sobre parlendas. Então, quando chegar a época, eu vou mostrar para vocês. Agora, leia a parlenda a seguir com o professor. Eu vou ler para vocês. Um, dois, três, falar francês. Dois, três, quatro, pé de pato. Três, quatro, cinco, pé de pinto. Quatro, cinco, seis, falar inglês. Cinco, seis, sete, jogar confete. Seis, sete, oito, fazer biscoito. Sete, oito, e nove, não se move. Oito, nove, dez, lavar os pés. Vamos repetir? Um, dois, três, falar francês. Dois, três, quatro, pé de pato. Quatro, cinco, seis, falar inglês. Cinco, seis, sete, jogar confete. Seis, sete, oito, fazer biscoito. Sete, oito, nove, não se move. Oito, nove, dez, lavar os pés. Viu? Isso aí é uma parlenda. Na página 59, nós temos a interpretação oral. Que é um, dois. Você gostou de cantar uma lenda? Comente com os seus colegas. Se gostou, comenta aí com a família, com o irmão, com a irmã. Número dois. Qual é o tema da lenda cantada? Tá lá, ó. Para brincar com os números. Interpretação escrita, número um. Desenhe um espaço a seguir. Um lugar em que você pode brincar de parlendas. Qualquer lugar que você possa desenhar, que você goste. Tá? Na número dois, tá? Complete a sequência a seguir. Escrever nos números que aparecem a lenda que você deu. Você... Nós temos aí o número um, três, cinco, sete e nove. Você vai completar com aqueles que estão faltando. Na página 60, tem o número três. Contorne a imagem dos animais que aparecem no texto. Eu tenho aí pato, cachorro e pinto. Número quatro. Contorne palavras abaixo, que tem o mesmo som final. E número... Três. Aí você vai ver o que é um três. E vai circular. Pela de bola, casa e francês. Sete. Você vai riscar o que rima com sete. Saci, confete ou balão. Número cinco. Ligue cada imagem abaixo ao número que termina com o mesmo som. Pato, pinto e biscoito. Eu tenho número cinco, número oito e número quatro. Na página 61, nós temos a cidadania do dia a dia. Amigo para brincar. Conte... Estão com os nossos amigos. Tão de cantiga de roda. Parlendas, joga, barbola, placó. E... Para que essas atividades sejam vertidas, é importante trabalhar em equipe. Coabrar com os colegas. Deixar que todos participem. Brincadeiras de crianças. Brincadeiras de crianças. Como é bom... Assim, tá. Mas só quem entrar na roda... Vai poder aqui girar. Uma corda acaba séria, salva lata e tem pião. Muita rua e placela. Não é bom soltar balão. É perigoso. E tá. Qual é a sua brincadeira preferida e por quê? Dê-la B. Que atitudes você acha que devemos ter para que a brincadeira com os nossos amigos... Seja divertida para todos. Vamos explicar aqui. Atitudes que devemos ter para se divertir brincando. Então, essa foi a primeira parte do livro. Nós temos a parte onde fala sobre sílabas. Eu tenho aí na página 62. Sílabas. Vamos brincar com uma parlenda bem divertida. Fui lá na horta. Fui lá na horta. Tá, 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 tá. Era divertido. Tic, tac, tá. Não. Tic, tic, tá. Era divertido. Raiou, raiou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou ler de novo. Fui lá na horta. Tá, 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 tá. Tá. Era divertido. Tic, tic, tá. Era divertido. Raiou, raiou, raiá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Letra, você gostou de brincar com a parlenda? Fui lá na horta. É aquela musiquinha, ó, que vai bater na mão. Lembra? Será que vocês já vão brincar? Bate assim. Na mão, você bate em uma, que vai bater na outra e pô. De mais outras brincadeiras, vocês e seus colegas têm o costume de brincar. Na página 63, nós temos o número 2. Releia alguns trechos da parlenda. Fui lá na horta. Fui lá na horta. Tá, 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 tá. Era divertido. Tic, tic, tá. Conjuda. Leia os trechos. Acima, batendo palmas. Deixa eu movimentar a boca para falar a palavra. Fui lá na horta. Tá, 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 tá. Era divertido. Tic, tic, tá. Ao falar uma palavra, pronunciamos o som, os sons em partes. Cada uma dessas partes é chamada de sílaba. Por exemplo, divertido. Olha aí, a quantidade de palmas é a quantidade de sílabas da palavra. Divertido. Quatro vezes eu bati a palma. Então, quatro sílabas têm a palavra. Número de três. Quatro palavras. A maior quantidade de sílabas da atividade anterior. Aí vocês vão dar. Vocês podem bater palma para saber quantas sílabas têm. E escreva, por extenso, a quantidade de sílabas que há nessa palavra que você vai escrever aí. Tá? Tem que escrever, né? Não botar o número não, tá? Na página 64, nós temos aí. Complete o nome, os nomes das imagens com as sílabas que estão faltando. Eu tenho aí. Peteca. Cama. Estojo. Hipopótamo. E mão. Você vai completar com as sílabas que estão faltando. Observe as sílabas das palavras acima. Agora, pinte de amarelo o quadro que indica por quais letras essas sílabas foram formadas. Consoantes, vogais ou consoantes e vogais. Página 65, atividade. Pinte somente os quadrinhos que possuem as sílabas que formam o nome das imagens. Aí, eu tenho aí um canguru, um óculos, uma rosa e um pato. Primeiro dois. Escreva a quantidade de letras e sílabas de cada uma das palavras. Trabalho. Tarinho. Felicidade. Esperança. E paz. Pode bater, ó. Carinho. Felicidade. Pode bater para descobrir a quantidade de letras e a quantidade de sílabas que tem essas palavras. Na página 66 e 67, é a produção de texto. Você vai completar. A palhenda que tem aí, que é aquela palhenda do cadê eu tô... que sim, que estava aqui. Então, vocês vão completar. E depois vão lá marcar o xizinho para ver o desempenho... de cada um, ok? Então, vamos lá, continuando. Essas são as páginas do livro, que são... para serem feitas assim. Aí, eu tenho a folhinha que vai... que é sobre sílabas também. Tá pedindo pra vocês pintarem o número que representa a quantidade de sílabas de cada palavra. Ó, bola. Da-do. Es-ca-da. A-pi-to. Sapo. Sapo. Papo. Es-co-da. Es-pa-da. Viu? Através das palmas, eu consigo descobrir quantas sílabas tem cada palavrinha que tem. Agora, nós vamos para as folhinhas da revisão para a nossa avaliação. Escreva as letras que estão faltando. Olha aí o alfabeto, né? Vocês vão colocar as letrinhas que estão faltando. Copia o alfabeto com as letras minúsculas. Eu tenho aí as maiúsculas. Vocês vão colocar em letrinhas minúsculas. E no próximo, você vai escrever o seu nome. Nome completo, hein? Não esqueça. Na outra folhinha, eu tenho aí, ó, de acordo com os números, formem os encontros vocálicos. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você vai juntar uma, três, três, vocês vão ver a letra. Quatro, mais três, vocês vão ver quais letrinhas para formarem os encontros. E na próxima é ordem de sílabas e formem as palavrinhas. Se vocês repararem, as palavrinhas todas são contigo. Então, vocês vão colocá-las em ordem e escrever na linha de baixo. A próxima é a nossa avaliação, que eu vou explicar como ela vai ser bem fácil. Nós temos aí o texto, que é o rei leão. O leão é o rei dos animais. Um dia, o leão caiu na rede. O rato roeu a rede. O leão saiu logo da rede. O rato e o leão agora são amigos. Embaixo tem um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vocês vão completar com as palavras que estão no texto. Você vai, através do texto, completar essas frases aí. Questão número dois. Vocês vão observar o alfabeto que está aí. E vai pintar somente as vogais. A, E, I, O, U. As vogais estão aí. Vocês vão olhar e procurar dentro do alfabeto. Para pintar somente elas. Questão número três. Vocês vão circular no alfabeto somente as letrinhas que estão dentro do quadro. Eu tenho a letra D, a letra R, a letra W, M e U. Vocês vão circular somente essas aí. Escreva as palavras do quadro em ordem alfabética. O alfabeto vai do A ao Z. E nós temos as palavras amora, manga, banana, caju, damasco. Vocês vão ver assim. Qual é a primeira letra? Letra A. Aí vocês vão ver se tem uma palavrinha com a letra A. A segunda, letra B. A terceira, letra C. Vamos olhar. A quarta, letra D. A próxima, letra E. Hum, será que tem? Letra F. Hum, será que tem? Vamos colocar em ordem. Questão número cinco. Vocês vão formar os encontros de acordo com os símbolos. Vocês vão ver a letrinha de cada símbolo. e vão colocar os encontros aí embaixo. Aqui estão os meus seis. Vocês vão... colocar aí... as palavrinhas, escrever as palavrinhas... das figuras, o nome das figuras, de acordo com as palavras do quadro. Eu tenho... coração, irmão, cão, violão, cão e mamão. As figuras... e vai escrever as palavras que estão aí. Não é questão número, sério. Você vai escrever a letra inicial de cada figurinha. Eu tenho... o elefante, um anel, ovo, ioiô e uva. Questão... o meu oi, você vai fazer um desenho... de acordo com a primeira letra do seu nome. Por exemplo, a minha letra S. Eu poderia desenhar um sapo... um sino... um sabonete, né? Porque a letra do meu nome é a letra S. Não. Questão número nove. Você vai pintar as letras do seu nome. Tá? Meu nome é Sinara. Eu teria que pintar a letra S, a letra I, a letra N, a letra A, a letra R e a letra A, que já vai estar pintando. E na questão número 10, você vai copiar o seu nome aí na linha. Ok? Então, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, a Sinara vai estar aqui para auxiliar. Tá ok? Então, ó, desejo uma... ótima prova, boa sorte. Muita atenção, faça com... carinho e muito capricho. Ok? Então, por aqui é só. Qualquer dúvida, pede um nome, vai... a gente está em contato com a Sinara, tá bom? Até a próxima aula. Fique com Deus. Um beijão, meus amores. Tchau. 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 Tchau.